Sobre terceira dose. Pessoal, o Estado de São Paulo anunciou o governo do Estado, o governador João Dória, que será aplicado no Estado a partir do dia 6. Então, nós estamos falando segunda-feira, véspera do feriado 7 de setembro. Em São Bernardo, nós passaremos a aplicar a segunda dose já no próximo sábado. Aonde agendar? Ainda não tem agenda, porque nós vamos iniciar dos idosos com 85 anos para cima. 85, 86, 87, 90, 95, 100, 105. Eu fui vacinar uma senhora de 102. Então, no sábado, as nossas equipes têm o cadastro. Não precisa sair de casa. 85 anos acima, a nossa equipe, como foi feito lá em fevereiro, vai na sua casa. Por quê? Porque idoso de mais de 85 anos é perigoso estar exposto. Tem problema de mobilidade, alguns deles. Então, a equipe da saúde sabe onde você está. Nós passaremos a te visitar e te vacinar com a terceira dose. Lembrando que só tomará a vacina quem já tomou a segunda dose há mais de seis meses. Todos esses idosos, eles foram os primeiros a ser vacinados, já superou os seis meses. Então, nós estaremos indo. Assim que nós terminarmos este grupo, aí nós vamos mantendo a informação, o cadastro. Pessoal, a decisão da terceira dose é uma decisão das indústrias que produzem a vacina, da Anvisa, e é uma vacina importante. Ah, Orlando, eu tomei outra vacina. Não tem problema. Se você tomou lá atrás a Coronavac, já passou seis meses da segunda dose, você pode tomar a Pfizer. Isso tudo está certificado e garantido pela Anvisa. Então, a partir deste sábado, sábado agora, dia 4, nossas equipes estarão fazendo contato prévio, isso já a partir de amanhã, para avisar que nós estaremos indo vacinar você no sábado, no domingo. Pessoal, aqui o nosso compromisso é trabalho e trabalho para proteger é muito importante. Então, já está dada a explicação e aí tem uma programação dada pelo Estado, só lembrando que nós estamos adiantando, de 6 a 12, 90 anos acima, de 13 a 19 de setembro, 85 a 89, de 20 a 26, 80 a 84, 70 a 79, 27 de setembro a 3 de outubro, e 60 a 69, de 4 a 10 de outubro. Aqui em São Paulo, serão vacinados todos que têm mais de 60 anos, com a terceira dose, para garantir proteção e imunidade total.